Muraldebulgarim.com, aqui na Lago Dois de Julho Hoje com uma nova pedalante, ela já vem pedalando no Anjos de Bike Sequestrada pelo comandante do Anjos, que é o Tio Lô Aí pra quem quiser andar de bicicleta E hoje pela primeira vez no Jabuti Qual recado você tem para as mulheres que estão em casa nessa altura dormindo Ou vendo televisão, vendo Hulk, por exemplo, ou Falção Com todo respeito a ele Acorda meninas, vamos andar de bike, a melhor coisa que há Nós fomos aonde? Conta aí pro pessoal de onde nós saímos e aonde nós já estamos Nós saímos na Avenida Centenário Passamos a biblioteca, doamos livros Depois fomos pro Chorinho, na Praça de Nazaré E agora estamos aqui comendo a fruta, na Dois de Julho No Lago Dois de Julho Tá aí o convite de Mônica, do Banco do Brasil E hoje pedalando com o Jabuti do Agarola Bikebook.com.br Muralde Bulgari.com Bulgari é essa simpatia aqui que tá Cantadinho de pedalar Mas agora depois da fruta começa tudo de novo Agora que eu vou me encerrolar Agora é que eu vou me encerrolar